O vídeo mostra a travesti contando dinheiro na frente da vítima. Ela acha pouco e pede mais. O homem que aparece nas imagens acertou um programa sexual pela internet. Eles marcaram dia, hora e local. Só que o golpe já estava armado. Com a ajuda de comparsas, a travesti filmava os encontros e depois exigia dinheiro para não divulgar os vídeos. Eles filmaram esse serviço e, posteriormente, eles constrangeram a vítima, ameaçando divulgar. São vítimas que têm uma posição social na sociedade com o intuito de obter essa vantagem. Só que nesta delegacia, que fica no centro de Goiânia, duas pessoas registraram a ocorrência contra a quadrilha. Uma delas teve um prejuízo de 15 mil reais. Toda a quadrilha já estava presa por crimes cometidos também em São Paulo, Pernambuco e no Distrito Federal. As travestis conhecidas como Anitta e Stephanie e os comparsas Marcelo Dias, Samuel Napoli e Paulo Rogério Marques, que foi preso na Espanha e será trazido para o Brasil nos próximos dias. Os dois travestis ficavam com a parte da violência propriamente dita, com a execução de chutes, socos, ameaças com estilete no pescoço. O Marcelo fornecia os dados bancários para ser beneficiário e o Paulo Rogério e o Samuel serviam como chamariz, como se ofereciam ali com serviços sexuais, para atraírem as vítimas para essa emboscada que depois eles praticavam essa atividade ilícita. Depois da prisão dos membros da quadrilha, um detalhe chamou a atenção da polícia. Em um dos celulares apreendidos, foram encontradas conversas e vídeos íntimos dos travestis com pessoas influentes de Goiânia. Um médico, um policial e até um padre. A gente identificou que algumas dessas vítimas exerciam alguma posição social aqui, dentre elas um médico, um líder religioso e um policial, só que essas vítimas não procuraram a delegacia para formalizar a ocorrência e a gente insiste, caso elas reconheçam esses autores, que nos procurem para que eles possam ser responsabilizados.